Oi gente, meu nome é Diogo, sou Nerd Cinéfilo, assisti Missão Impossível na Ação Secreta e vou falar pra vocês um pouquinho o que eu achei do filme. Primeiro eu vou falar um pouquinho da minha expectativa, eu vou falar de três assuntos basicamente. O primeiro eu vou falar dos filmes anteriores, o primeiro foi um filme razoável, o segundo foi um filme ruim, a ação genérica, eu não gostei muito, mas quando chegou o terceiro o J.J. Abrams conseguiu fazer um vilão muito mais interessante, uma história muito mais interessante, colocou no meio a família do Ethan Hunt na história e assim aumentou a qualidade, ele levou a um patamar mais alto a franquia e o quarto continuou naquilo lá e aumentou um pouquinho na ação, tinha aquela cena espetacular lá do Tom Cruise pendurado lá de fora, daquele prédio gigantesco lá em Abu Dhabi, né? E assim, os últimos dois filmes foram muito bons, minha preferência, e pelo terceiro que o vilão era mais forte, tá? Mas o quarto também é muito bom e tem muita gente que gosta mais do quarto, né? Isso daí é uma questão subjetiva, eu gosto mais do terceiro, mas é minha opinião, né? Um outro ponto que eu queria falar era do seriado da década de 60 e 70, eu assistia aquele seriado, não naquela época, não sou tão velho assim, eu assistia no comecinho da década de 90, tinha um canal no Cabo, na Argentina, que eu morava lá naquela época, que passava um monte de seriados antigos, Túnel do Tempo, Terra de Gigantes, Star Trek, a cena original, e eu ficava assistindo aquele canal, aqueles seriados antigos, e um dos seriados que eu assistia era de Missão Impossível, e eu gostava pra caramba daquele seriado, achava muito interessante, e isso daí é uma outra coisa que toda vez que sai um filme de Missão Impossível, me dá uma vontade grande de assistir, porque faz uma parte da minha adolescência, né? E então isso daí foi uma outra coisa que também aumentou a minha vontade de assistir, a minha expectativa pelo filme. E por último, o filme saiu na semana passada nos Estados Unidos, e como eu fico procurando notícias pro programa que eu faço no final de semana, de notícias, trailers, etc e tal, eu acabei assistindo várias críticas do filme, graças a Deus foram todas boas, o que me deixou bastante empolgado com o filme, e então quando eu cheguei no cinema, minha expectativa era pra assistir um filme bom, de ação, baseado em Missão Impossível. E eu sou muito contente de falar pra vocês, que não só atendeu minhas expectativas, superou minhas expectativas, pra mim é o melhor filme de Missão Impossível até agora, ação, você tem do começo ao fim, e não é uma ação monótona, são coisas diferentes, no começo tem um tipo de ação, no meio tem outro tipo, no final tem outro tipo, você tem aquela cena do trailer lá do avião, você tem uma perseguição de carro, motocicleta, você tem lutas corpo a corpo, lutas com facas, muitas coisas interessantes no filme, e assim, a parte de ação está muito bem feita, e gostei pra caramba. A história também, eu gostei da história, eu não vou falar especificamente da história, porque não quero arruinar a experiência pra ninguém, tá? Então, mas eu gostei da história, o que eles fizeram com os personagens, principalmente, todos os personagens têm seu momento pra brilhar, não é um filme do Tom Cruise, o resto é resto, todo mundo tem seu momento, claro, o Tom Cruise tem vários momentos, né, mas você tem o Simon Pegg como Benji, que ele não só fica no computador dessa vez, ele faz algumas cenas de ação até, tem a parte cômica dele, que está muito bem feita, nos momentos certos, não te tira do filme, achei muito legal, o Jeremy Renner, como o Barnett, também eles fizeram uma coisa bastante interessante com ele, participa mais dessa vez, tem mais momentos interessantes, o que eu gostei bastante, o Vin Reims, como o Luther, que está desde o primeiro filme, né, também, é, o gosto do personagem, gosto que eles fizeram com ele, ele não, é, eu quem tem menos tempo, acho, dos, dos cinco principais, mas, é, eu gostei que ele participou mais dessa vez, é, o Alec Baldwin, também, é, gostei do personagem dele, onde ele começa, onde ele termina, completamente diferente, e, e gostei, principalmente do final, é, não vou contar o que antes no final, mas, gostei principalmente do final, é, mas, de longe, pra mim, meu personagem preferido foi o personagem da Rebecca Ferguson, ela arrebenta nesse filme, ela consegue ser, e, 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 e forte ao mesmo tempo, ela consegue ser, é, é, sedutora, e, 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 ameaçadora ao mesmo tempo, é, 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 eu tô com uma quedinha por essa mulher agora, é, é, assim, é, o personagem dela é um arco muito interessante, a gente vê bastante da história dela durante o filme e, 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 gostei pra caramba, é, com certeza, Meu personagem preferido do filme Espero que Que consigam Colocar ela no próximo filme Porque eu gostaria de ver Muito mais coisa dela Ela arrebenta nesse filme E é isso gente Eu gostei pra caramba Minha pontuação pra esse filme É 9 de 10 É um filme excelente Tem muita ação Tem a parte dos espiões Também tem aquela intriga Aquela parte de investigação Tem perseguição Tem um monte de coisa legal nesse filme É um filme muito divertido Até um pouco comprido mas você não percebe O que é muito bom E assim Eu posso dizer Que agora na minha opinião Este filme O Nação Secreto é o melhor dos 5 Filmes de Missão Impossível É a minha opinião E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor Se você já assistiu o filme Deixe no comentário Pra saber o que vocês acharam Caso vocês tenham gostado desse vídeo Por favor não esqueçam De assinar o canal Dá uma curtidinha Compartilha o vídeo Que vocês vão me ajudar A promover o meu canal E eu vou agradecer de coração E é isso gente Até semana que vem Tchau 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 Tchau